E aí meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Vou te mostrar hoje como preparar umas bolinhas de linguiça, gente, recheada com queijo, que fica sensacional, um retisco maravilhoso pra você reunir a turma e ficar se deliciando com o molho barbecue que tem aqui no canal ou pra fazer pra vender aí também no seu barzinho, na sua lanchonete, no seu restaurante, porque é sucesso aonde que tem. Aqui eu já começo com cinco linguiças de pernil, tô usando linguiça toscana de pernil, que ela é bem saborosa e aí eu vou partir elas, tirar aqui essa pele e aqui já vou colocando em uma vasilhinha debulhada. Vou dar uma apertadinha assim, porque o que eu vou fazer? Vou tirar esse excesso dessas gordurinhas. Olha, tirei o excesso, não precisa tirar tudo também, porque senão a gente precisa ser linguiça, né meu povo? E aqui agora eu vou colocar três colheres de sopa de cheiro verde, pode ser só salsinha se você preferir, mistura com essa linguiça, acrescento um ovo, já bati ele, e aí com a ajuda de uma colher, você vê se aqui, ó. E aos poucos eu vou acrescentando quatro colheres de sopa de farinha de rosca, e aí até dá conta aqui que a gente consiga modelar os bolhinhos. Bem misturado, massa pronta. E aqui eu tenho um pouco de óleo, vou melar bem a minha mão, porque aquela massa ali é um pouco grudenta, e aqui tenho também 100 gramas de queijo mussarela cortado em cubinhos. Com a ajuda de uma colher de sobremesa, vou pegar uma porção, vou fazer isso aqui, ó, com a minha mão bem untada com óleo, vou fazer como se fosse um bife de hambúrguer, achar que tá aqui na mão desse jeito, e aí eu pego um cubo da mussarela, vou fechar agora formando uma bolinha. É, muito, né? E aí, ó, só bolear, pode bolear dando uma apertadinha assim na mão, pra ele ficar bem fechadinho. Por isso que tem que passar óleo, gente, pra conseguir modelar direitinho. Com óleo, não é? É, ó, depois de bem apertadinho, ficou fechado, pode ir colocando aqui em cima. Ó, bolinhos todos formados, agora aqui, ó, deixo eles de ladinho. Eu vou fazer o seguinte, tenho aqui farinha de trigo, vou empanar aqui, na verdade vou selar, né? Na farinha de trigo, dou mais uma boleada depois que eu selo, passo no ovo, e agora na farinha panko. Depois, ó, passou na farinha panko, dá mais uma boleada novamente, e aí vai ficar assim. Se você não tiver farinha panko, pode empanar na farinha de rosto. Vou deixando aqui na minha tábua. Bolinhas já prontas, antes de fritar, eu levo ao pantalhador por 20 minutos, pra elas ficarem mais finas. Bolinhas já geladas, coloquei uma panela com óleo, pra ir aquecendo em fogo alto, só que agora eu vou abaixar pra fogo médio, e aí vou colocando os bolinhos aqui, não coloco muito de uma vez, pra eles ir fritando devagar, pra linguiça fritar por completo dentro, porque se ficar em óleo muito quente, ele pode ficar muito dourado fora, pra você achar que tá frito e não está. Só se você achar que esfriou o óleo muito, aí você sobe, pra ele dar mais uma leve aquecida, e esquentou demais, abaixa o fogo novamente, pro óleo dar mais uma leve esfriada. E assim você vai dosando a temperatura do óleo, até os bolinhos ficarem douradinhos. Deixei fritando por uns 3 minutos sem mexer, aí agora eu dou uma leve virada, porque a parte de baixo normalmente sempre doura mais do que a parte de cima. Então vira aqui e vai deixando dourar por completo. Ó, bem douradinhos, só se retirando e colocando aqui em papel toalha, mas vejam como é necessário de setinhas. Perfeito. Perfeito, né? Reserva aqui e continua ficando o restante. Gente, olha só o resultado dos bolinhos, que coisa mais linda. E aí eu vou pegar aqui, não sei se é mesmo, né? Bateu mesmo. Olha como é que tá colocando tipo fora. Olha isso, gente! Que perfeição. Deixa aqui, ó. Aqui eu tenho o molho barbecue caseiro, tem receitinha aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, e vamos fazer isso aqui, ó. chunchar aqui nesse molho, porque combina demais. Se não tiver o molho barbecue, pode ser com limãozinho também, que combina muito, meu povo. Nossa, a água tá saindo aqui, ó. Meu Deus, tá lindo. Você viu aí? Não, eu já fiz o um antes. Gente, isso aqui fica magnífico. Faça essa receitinha, porque vai ser sucesso. Não deixe me contar o que você achou da dica de hoje, chegou até aqui no inscrito no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, que mantém todas as modificações. Vou vir aqui, ó. Eu vou ficar me deixeando até acabar. Tchau!